Eu prometo que hoje vou levar você a um lugar que vai gostar muito, está bem? Claro, se não tiver que comer com palitos, já está ótimo. Ah, escute, eu fui à faculdade que você me indicou. É sério? Os meus parabéns, você vai ver que será incrível. Não, espere um pouco, tenha calma, espere. Por quê? Eu não vou conseguir estudar. Por quê? Porque ela é cara demais. Mesmo com o emprego, em um ano, eu conseguiria pagar só uma mensalidade. Não, não, mas nós podemos falar com a empresa e pedir que ajudem você. Que me ajudem em quê? Bem, a conseguir uma bolsa, obviamente, ou o quê? É que eu já disse que não gosto que sintam pena de mim. Não preciso que façam caridade. Eu quero encontrar uma escola que eu possa pagar, onde tenha pessoas normais como eu, que não façam eu me sentir... Esqueça, você não entende, esqueça. Juliana. Espere, Juliana. Eu serei eternamente grata ao Pantito por ter me indicado você. Você é muito esforçada. E muito proativa. Muito obrigada, senhora. Na verdade, eu gosto muito do que eu faço. Não me chame de senhora. Me chame de você. Como preferir. Você. Já faz tempo que eu conheço o Pantito. Ele sempre foi um ótimo rapaz. Acho que quem se aproveita disso é a esposa dele. Eu tenho certeza de que ela engravidou justamente para se casar com ele. E agora faz dele o empregado dela. Sempre dá ordens. Traga isso para cá, leve isso para lá. Cuide das crianças, faça comida. É porque ela nem ao menos sabe cozinhar. É uma inútil. E além de tudo, é feia. E você? É casada? Sim. Me casei muito jovem. Eu espero que seja um casamento muito feliz. Obrigada. Tino. Desculpe. Eu me confundi. Desculpe. 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 Desculpe.